Eu faço um trabalho, aí é um trabalho profissional chamado TEAL. Você sabe o que é isso? Você ouviu falar? TEAL é treinamento experiencial ao ar livre. Então, quem faz isso, antigamente, você era empresa de grande porte. Então, você quer ver lideranças e tudo mais? Eu vou te dar um exemplo. Eu tinha na cidade de Guararema, tinha um restaurante que eu tinha lá, e lá tinha a prática do arborismo. Então, você andava nas copas das árvores, fazia tirolesa, fazia rapel e tudo mais. E em Guararema, não sei se vocês também conhecem, ela é muito conhecida por esses treinamentos. Tem um Guararema Parque Hotel lá, as pessoas vão lá para fazer palestras, eventos e tudo mais. Então, o último que eu fiz lá foi com a TAM, a empresa aérea. Então, eles iam para lá, eles contratavam o espaço desse sítio, eles levavam o corpo de diretores, gerentes e tudo mais para fazer a prática. Ali, a psicóloga estava observando quem podia ser. Ali, ele trocava as pessoas de departamento. Naquela área, ele não pode, seja que tem ano. Tem que tirar da área de conforto, né? Isso, a área de conforto, né? Ou então, a equipe, fazer... Quando a equipe está meio desfocada, então, junto a todas elas. Então, hoje, eu faço esse trabalho aqui usando a própria natureza. Então, esse trabalho eu faço com professores, com policiais, com essas pessoas. Eu tiro eles desse ambiente. Do escritório, da tela, de tudo isso. E leva para a vida real. Leva para a vida real. E você obriga novas situações, novos enfrentamentos. Exatamente, a gente coloca desafios e tudo mais. Então, a gente usa isso fazendo imersões na natureza, trilhas. Mas não é uma trilha para turista. Ela tem um conceito educacional. Educacional, claro. Ele é feito para poder fazer grupos, união, despertar nas pessoas dos sensos. Isso, daí surge o líder. Daí a gente identifica quem é o líder e quais são as melhores coisas. A gente tenta extrair, através do convívio com a natureza, o melhor que cada um tem de si. E tendo convívio com o mundo real. Gente, isso aqui é o mundo real. Porque, às vezes, essas empresas... Eu faço esse trabalho aqui. Tem a pessoa que está em uma posição de comando, mas ela realmente não está adequada para isso. Ela foi colocada lá, mas ela não é um líder. E o líder não precisa de convencimento. Ele tem que ser natural. Ele naturalmente atrai as pessoas, as pessoas ouvem ele. Então, esse trabalho que vocês desenvolvem ao ar livre, vai justamente colocar para fora esse lado de uma outra pessoa. O potencial de cada um. Isso, sabe por quê? Porque existe o líder, mas o líder tem que ter alguém. E esse alguém também tem um potencial dele. Não é porque eu não sou um líder, um lider nato, que eu não tenho potencial. Porque se eu não tenho potencial, ele vai liderar como? Exato. Então, a gente extrai o que cada um tem de melhor em si. Para que cada um, para que esse grupo seja um grupo vencedor. E eu uso muito dessa técnica também. E eu tento fazer isso com esse pessoal da ponta. Principalmente o pessoal da área da educação. Tirar essas pessoas do ambiente da escola. E quando eles têm um reflexo, ou voltam a ter um reflexo direto com a natureza, puxa vida. Você percebe na hora, assim, a pessoa, ela voltando ao mundo, voltando à realidade. Porque eles são muito pressionados. Que é isso. Muito pressionados. O policial é pressionado. O educador é pressionado. Os pais, nós estamos muito pressionados. Nós nos colocamos numa situação... Mas há uma cobrança econômica social que obriga os pais. No mundo virtual, tudo se revela. A palestra do Lidula Manu é bem real. A internet para a mente, um vendaval. Crianças, adolescentes, em parto sem igual. De deep web, perigo que respeita. Metaversa, uma busca de respeito. E até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.